Ele me cura quando fico, não vai Eu chamo por Jesus, meu super-herói Ele é real, ele não vai ter missão Eu só chamar por ele, ele é minha atenção Ele me cura quando fico, não vai Eu chamo por Jesus, meu super-herói Ele vem me ajudar Vem, vem, vem Tudo ele pode resolver Sabe por quê? Deus que criou o céu da terra e lá Sabe o que mais ele fez? Também criou eu e você Ele é real, ele não vai ter missão É só chamar por ele, ele é minha atenção Ele me cura quando fico, não vai Eu chamo por Jesus, meu super-herói Ele é real, ele não vai ter missão É só chamar por ele, ele é minha atenção Ele me cura quando fico, não vai Eu chamo por Jesus, meu super-herói Agora eu quero ver.